Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Galera, vídeo novo se iniciando, tô golonário Eu poderia fazer todo o suspense do mundo, fazer vídeo, novela, a parada toda Mas é o seguinte, mano, eu vendi meu carro para o Zóio E eu fiquei chateado depois, mano Tipo, com o Eva falando, eu não queria ter vendido o carro Mas no momento eu precisava vender o carro no sentido que eu precisava do dinheiro Para investir em algumas coisas que estão rolando agora E mudou, sabe, a minha vida muda a cada semana, a cada segunda, a cada instante Pelo fato que eu corro atrás, eu quero Então a minha mudança de vida é muito rápida Então, amanhã eu tô vendendo o carro, hoje eu tô comprando E, mano, sei lá, foi um carro que me fez muita... Gostei muito aqui na loja, Autoprime Comprar um carro, que eu vi lá no anúncio, né E queria compartilhar com vocês, é um momento, sabe, mano Felicidade, eu poder, sabe, comprar algo que eu gosto, que eu quero Com dinheiro honesto, com dinheiro trabalhado, com dinheiro... Sabe, dinheiro vindo de trabalho, vindo de honestidade, vindo de vídeos que eu julgo bom também Vídeo de conteúdo legal, quem acompanha meu canal das antigas Sabe que eu fiquei três anos da minha vida sem ganhar um real do YouTube E hoje, sabe, poder... Eu tive uma escolha muito difícil na minha vida, que foi Largar o meu trabalho e viver de algo que eu não ganhava dinheiro Então, muitas pessoas me julgam hoje falando que eu faço tudo pela parada Tudo pelo hype, tudo pelo dinheiro Sendo que se eu precisar, né, tipo... Enjoar dessa parada, eu faço por amor Eu gravo o vídeo aqui, eu saco o vídeo porque eu quero, porque eu gosto, porque eu amo Eu nunca pensei, pô, vou fazer esse vídeo pra dar a visualização e dar o dinheiro Não, a gente faz um vídeozão legal e fala, mano, espero que a galera curte Espero que a galera goste, espero que a galera fideliza Então, eu poderia fazer um vídeozão novela, puta Eu vou ali, pá, tropecei, o cara não Mas esse vídeo é um vídeo de conquista É um vídeo... De... Pra comigo eu negocio ainda, velho, o carro, tá ligado? A rapaziada ali, a proprietária da agência Agência aqui perto de casa E eu achei o carro, mano Que eu tava procurando Caralho, outro Camaro, outro Camaro, outro Camaro, mano Isso mesmo, outro Camaro O Hugo do Grau, o Hugo do Grau foi em casa E bateu uma saudade Eu falei, mano, é ele, mano É ele E eu tava na negociação, tá ligado? Pra você ter ideia, velho O cara veio receber umas 5 propostas, mas ele quer vender pra mim Pra você ter ideia, ele trabalha com... Com o emplacamento A hora que ele falou que era meu nome Ele falou, tô, guru, vem, brota O cara fez até uma placa pra mim, velho E, mano, eu queria compartilhar com vocês, sabe, mano? É uma parada que... Eu vendi o carro pro Zói, me doeu Eu só vendi pra ele Vende mais barato, velho Tipo assim... O carro super faturou nessa pandemia Alguns negócios subfaturaram Um dos negócios que eu vi Foi o aluguel de casa Venda de casa Tem pessoas que... Uma casa que era alugada por 10 Hoje aluga por 20 E o Camaro O Camaro era um exemplo 200 Hoje tá 220 Então, mano É, vamos... Vou tentar negociar esse carro Ficou por cima ali Ficou meio pro WhatsApp Eu tava viajando E hoje eu vou... Vamos ver Vamos ver no que dá ali Caraca, velho Aqui é uma agência perto de casa Auto Prime Aqui era um estacionamento De uma balada Do Splash Onde eu vinha E ainda vou ter um Hand Rover, mano É sonho É a pura E eu queria iniciar E finalizar esse vídeo Falando, mano Nunca deixo pra fazer Eu sou muito ansioso Nunca deixo pra fazer algo Amanhã Se você pode fazer agora Se você pode fazer Nesse mês Nesse dia Mano, eu perdi Tô muito chateado Tô muito triste Tô muito... Eu nunca... Mano, é dificilmente Eu me abalo com morte De algum amigo Ou parente Tudo mais A não ser a minha mãe Sempre conversava com a minha mãe Mãe, se tal pessoa morrer Tipo, mano Sou muito apegado a você E tal Mas eu me abalei hoje Você conhece o despachante Tá, tua pé, galera O Ed Ele faleceu no acidente de carro Mano Não sei se eu tenho trecho Eu não sei se eu tenho trecho do vídeo Entrevistando ele, mano Sabe, é um cara que resolvia Todos os meus problemas de despachante Eu mandei uma mensagem pra ele agora Olha o carro que eu tô comprando aqui, mano E mandei pra ele, tá ligado E ele não respondeu Aí eu liguei no despachante Ô, Denise Você tá bem Ela falou Tô Aí eu perguntei O Ed tá aí Ela falou Você não sabe Aí eu falei Não Na mente Eu falei Pô, o tamanho do cara morreu O cara tá zoado Sabe Pensei assim Ela me mandou uma mensagem Pô, o Ed faleceu Eu falei Que? Sim Faleceu de acidente de carro Ele tinha um Honda Civic Turbinadão E morreu Eu falei Como assim, velho? E tipo assim, velho A vida nossa é muito curta, mano É muito curta a nossa vida, mano Eu priorizo isso A nossa vida é curta demais Pra gente deixar a opinião dos outros Falar pela nossa vida A gente deixar a gente sofrer Pelo relacionamento A gente sabe Deixar de um nosso eu Sabe Um dos casos É você assumir sua sexualidade Não sei, mano Assuma, mano Viva Sou hétero, tá? Viva, mano Viva Não liga pra opinião dos outros, velho A vida nossa é muito curta Moleque tinha 24 anos 22 anos e morreu, velho Tô muito triste Fiquei triste Sabe Porque eu ia mandar foto do cara Olha a minha nova conquista aqui Tô negociando O que você acha O cara faleceu, velho Tô tristão, mano Tô triste Triste pra caralho Mas Tamo aqui na Prime Vamos ver o que tá isso aqui, velho Curta sua vida Valoriza sua vida E uma mensagem de Que Deus conforte a família aí Do Edge Meu despachete Tristão, mano Sabe Eu nunca fico Dificilmente eu fico, sabe Eu fiquei uma vez O meu amigo de 18 anos Morreu também Dono da pizzaria Morreu com acidente de moto O carro em moto é muito perigoso Fala, você toma cuidado Então vamos negociar aí, pô E aí, tiozão Bora Tiozão é foda, né, pai Como é que é a história Desse carro aí Camaro tá sendo bem procurado Aí, né Esse carro aí tá com uma procura muito grande Muito grande Mas só eu vim aqui Procurei Ah, então Mas é que você achou Nosso carro aí na internet, né Eu não te conhecia Não sabia qual que era a sua fama aí Aí tem meu filho aí, ó Molecão Acompanha Gosta da academia Gosta do rolê E ele me falou Pai, vamos vender pro Toburo Que vai chamar atenção aí Vamos fazer a nossa empresa vender mais Tá Negou algumas vendas? Noguei uma agora Bem mais alta Pra vender pra você, hein Você conseguiu? Será, pai? Os vendedores falam Vim pegar o carro agora Tive que negar Eu perdi uma venda Mas tá bom Vamos ganhar Vamos embora O cara veio aí mesmo Desenrolar? Na porta Aí viu a placa do Toburo E falou Quem se loucou Mostra aí, mostra aí Ele perguntou Mandei a foto pro cara Tô com a minha Porsche 0 aqui, ó O cara tem a Porsche Que comprou um Camaro Um Porsche Um Porschezinha Em plena crise, pai Qual carro que mais vendeu aí? Um modelo Eu vi que você tem seis ideias ali Ah, cara A gente vende bastante a ideia Honda Fit IX35 Qual carro eu não vende, pai? Nem que ideia Não tem jeito, mano Eu tenho um passo 1 aí Que eu tô com vontade de meter fogo, velho É um lixo Não vende, não vende O que porra é? Você nem sei que carro é esse Passou? Um Peugeot, velho Não vende? Não vende, mano Não vende Eu acho que eu vou fazer um sorteio Quanto vale esse carro? 20 mil, Atabela Por que que não vende? Se o cara me der 14 Agora sai montado Mas por que que não vende? Porque é um lixo, velho Carro ruim Vai vender de que jeito? Caralho na lata, mano É, não é carro ruim Que ano que é? 2012 12 Quantos quilômetros? 70 mil Caralho, galera E tem gente que ainda vai vir Comprar o Peugeot Eu não sei, não Acho que não Só se for louco Tem uns loucos aí E qual carro que compra e vende Tipo, rápido? Honda Fit Corolla Caralho, Honda Fit Eu não botava fé, não Honda Fit a gente vê em tudo Esse mês aqui nós já vendemos As quatro unidades Pode ver Tem umas duas aí Tem umas duas Honda Fit É um carro E a Honda Rover, pai Conselho? É meu sonho Sonho de favelado Vendemos Vendemos uma agora Vendemos uma essa semana E por que que os caras falam Que dá trabalho Da BO no carro? Porque não tem um carro desse Para falar de um carro bom É porque não tem um Caralho Todo mundo fala Mas os caras não tem mesmo É porque não tem para andar Você vai ver O cara não tem carro para andar Mas tem uma ali Contra aquela Então, nós temos uma Discovery Aí, umas sete lugares Essa branca, cadê a Discovery? Essa não Essa é uma Evoque 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 Tem teto ou não? Essa não Não, tem teto, pô Não, não Essa daí não A Evoque branca Que está lá no shopping Essa daí Essa aqui embaixo Essa daí está reservada A gente já vendeu Já vendeu? A gente vai entregar Pensei que era uma branca Que ano que é? Essa é 2013 Mapulho Vai fechar aquele valor mesmo? Bora Fechou? Isso é nosso Fechado Abantei o martelo Caraca, não sei Eu vim aqui só para ver o carro Na realidade eu estou na procura De um cabana, galera Desde quando eu vendi o carro Dos olhos e falei Olha, eu não quero mais ver Mas eu estava precisando E galera É, conteúdo Vamos gravar Vamos para lá Vamos postar E vamos ver o que dá Isso aí, galera Estou muito feliz De poder chegar e Porra, comprar Usufruir E vamos meter macho Meter macho no trabalho Nas postagens Trabalhar, mano Minha vida se resume a isso Se eu não poder Sabe, chegar e comprar Uma parada que eu gosto Que eu quero Amanhã é tarde, mano Amanhã é tarde Amanhã já foi Amanhã Já era predeterminada Algum ano da vida dela morrer E ela sofreu a vida inteira Com o cigarro Né, ficou dez anos fumando E parou Tá ligado Agravou, agravou Mas o que Minha mãe nasceu Comprou um kit Minha mãe nasceu Ruim Antes dela fumar Ela já toda hora Era Fica bombinha É somedinha Não, é Aero lean spray Que a galera usa para treinar Isso, mó loucura E fumou dez anos da vida Depois ficou mais vinte Sem fumar Né Agravou, ó Agravou Cigarro, agravou Mas E do nada, mano Internou Falei, ela vai sair dessa, né Não saiu, mano Então a nossa vida Sabe, eu vi casos De pessoas Do nada Bate o carro Eu tô triste Tão por causa do Ed Que bateu o carro Então vamos ver Se vai dar realmente certo A gente apertou a mão ali Mas a gente vai sentar agora E negociar E vamos ver O que dá é isso aí, mano Deixa o like Deixa o comentário O progresso Do próximo Eu fico feliz Espero que vocês Ficam felizes aí Com a minha conquista Galera, muito feliz aí Tamo de volta Com o nosso Camaro Felaz Ah, mano Feliz, velho Feliz A gente se desfez Aí do Camaro Na época que Eu sinceramente Não queria ter me desfeito E vamos passar O final do ano Aí de Camaro Mano Qual a chance Felaz Felizão, mano Olha o Toguro A galera falando Caralho A galera viu Eu sem Sem mostrar o carro E sem Vou ter que botar Sufilme também Tem que deixar ele Bem firmadão Eu acho que Eu vou ter que Eu tô Tô sentindo Que a suspensão dele Não tá tão boa Preciso encostar Fazer a revisãozinha Vou trocar o escapamento Que eu já tenho Já E, mano É glória, fellas É glória É conquistas É... Felicidade Espero que vocês Ficam felizes aí De ver o nosso progresso Em ver a gente realizando sonhos É... Em ver a gente Porra Acontecendo Fazendo E indo pra cima Voltou, pai? Voltei, pai Tá bem, ó Tá bem? E voltamos na melhor gasolina, né, pai? Aí, ó Vamos acessar a nave Ah, mano Coração Quando eu bato com um carro, velho Eu fiquei triste Quando eu tive que vender o meu E essa cor? Você acha que chama? Putz Ah, eu gosto de amarelo Mas o rosa chama, né? Também Tem que ter a lei do rosa, né, mano? Não sei, não sei Deixa nos comentários aí, galera Mas o amarelo chama, mano Pega a visão, galera Eu não gravei muito o carro É um carro de... Dez mil quilômetros rodados O carro zero, mano Dez mil e quinze Camarão pelo É o sonho, né, mano? O conversível é o pelo, velho Estamos abastecendo o povo Apura, né, mano? O conversível Tá ativado E os treinos, pai? Tá indo lá? Tem que voltar Peguei a Covid, né Tive que dar uma parada Mas tá melhor Tá curado Tá melhor E a galera Tá vindo aí Ou deu uma diminuída? Ah, deu uma diminuída Já veio mais Fazer umas ações com brinde Sim, vai vir o sushi aí Tá devagar, pai? Tem que dar uns empurrão no Rafa, viu, mano Você dá empurrão, ele vem Daqui a pouco ele some Some Tá na parada Tá parada, galera É foda Eu sempre brigo Tudo que eu toco, mano É rápido Pum, duas mansões No mesmo momento Desde aquele vídeo, galera, ó Tá aqui, mano Aqui passou o sushi meu, velho Olha aí, ó Caralho, velho Será que sai isso aí, pai? Vou fazer com o Rafa Tem que ter bala no final do ano Então No final do ano que o comércio flui, né, meu Janeiro é mais difícil É uma puta, mano Olha, galera Passando gente o tempo todo, velho É uma puta estratégia É um puta lugar Uma puta parceria aí Sim Ter força de vontade, né Quanto isso Vai mansão Duas, três Vai camaro Vai e volta Vai açaí Vai açaí E não vai o... Não vai o sushi Então, galera Combrar meu irmão lá Fala, bora, mano Brota, pai Vontade Gana Vamos pra cima Então é isso, galera Tá bem, pai? Tá bem, como é que você tá? Vamos aí Tchau, tchau 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 Tchau